Agora, quando a gente vê, digamos, a maneira como avança, as amarras que prendem o governo, a maneira como a ultradireita avança nos municípios e tudo, o que esperar de 2026? Se continuar nessa... É difícil, é difícil. Bem, eu acho que tem uma coisa, tinha uma coisa que eu tinha me surpreendido muito, porque eu ia contra a lógica, e aí eu estou um pouco menos infeliz agora nas últimas semanas, porque, pelo menos, a lógica voltou. Eu vou explicar aqui para os nossos espectadores. Uma coisa que eu acho muito surpreendente é como a oposição, a partir daquele ato na Paulista, em fevereiro, ela literalmente enterrou o Bolsonaro e literalmente virou a página. Foi um negócio que eu acho muito interessante, porque literalmente foram lá, fizeram um ato do Bolsonaro, falaram que tchau, não tem um movimento de verdade, de achar em cheia do Bolsonaro, não tem a gente passar em fevereiro, e já foram para o Tarcísio, é o Tarcísio e pronto. E eu estava muito surpreendido com isso, porque era um movimento que foi muito rápido, e que não tem briga, você não vê o Zema falando mal do Tarcísio, que não fala mal do Ratinho, que não fala mal do Caiado, eles claramente estão uma coisa assim, que o Tarcísio é o primeiro da fila e o outro vai ser vice. Assim, e a gente que conhece política, o político gosta de falar mal do outro, eles não falam mal do outro, eu estava chocado com isso. A unidade da oposição estava me assustando, assim, como... Olha, assim, é raro. E aí veio o Paulo Massal. Lígio no pé do Bolsonaro. Daí a oposição quebrou, e aí você vê, porque aí você tem a oposição, porque no fundo você tem a oposição, que eu brinco, que sabe comer com gafo e faca, e aí você tem a oposição que come com a mão, que é o Paulo Massal. E aí você tem a oposição rachada de novo. Eu acho que essa é a grande coisa que a gente está entendendo, a gente tem que entender o que é isso, mas o Paulo Massal vem para bagunçar, ele não é um problema para o Boulos, eu acho que não é um problema para o governo Lula, é um problema para o Tarcísio e para o candidato de oposição em 26. Ele quebra o jogo, porque de repente vira assim, cara, essa turma, essa direita mais malucada, ela não é controlável. Não é, não é, não é. Então, eles estavam vendendo como se fossem, né, Nacife? Estavam vendendo, ah, não, não, vocês vão vir juntos, não sei o quê, opa, essa turma não é. E o Tarcísio, sem bolsonarismo, é o Luciano Huck, aí, sem chave, pô. É, ele é, assim, é o governo de São Paulo, blá, 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 mas não é a mesma coisa, entendeu? Então, assim, eu acho que cria uma... Eu acho que a gente está vivendo aqui que o que vai ser esse 26 passa um pouco de como que a direita vai se conseguir se reagrupar, entendeu? Porque para o cara que vota no Paulo Massal, esse eleitor, vamos lá, 20%, vamos só para a gente facilitar a nossa conta, 20%, ele não quer a direita, Ricardo Nunes, a direita Tarcísio, entendeu? Ele quer uma direita dessa, maluca, Javier Milei, é o Bukele, é esse cara, é o Bolsonaro, tem que ser esse sujeito, não é alguém que só tem o voto, entendeu? Tem que ser alguém que realmente é esse ser estranho e que é antissistema, ou pelo menos ele entende como ser antissistema, entendeu? Cria uma situação diferente, eu acho, para a 26. Não, mas agora, quando a gente vê lá atrás, o país institucional permitiu aí que o Bolsonaro avançasse defendendo ditadura, defendendo tortura, defendendo... E agora nós temos aí um candidato, a Milei, que é o Pablo Massal, que está afrontando claramente o Tribunal Superior Eleitoral e tudo. O que acontece? Você acha que ele está com um jogo calculado ou o personagem subiu a cabeça dele? E o que deve ser feito para segurar? Eu acho assim, o que vai... Eu acho que a questão toda é, existe... Para mim, o mais importante do que vai acontecer é que tem uma demanda, tem uma demanda para esse... Porque, assim, o Pablo Massal, vamos lá que ele seja impedido de ser candidato, vai aparecer outro. Sabe? Vai aparecer outro Pablo Massal até 26. Para mim, fica claro que tem essa direita, tem uma direita que não quer um candidato comportado, não quer um Ricardo Nunes. Ela vai querer um sujeito que seja... Que seja, enfim, um... Esse Milei, esse Bunkele, que seja um cara assim. Então, isso tem um público. Acho que é importante a gente entender. É uma demanda. E aí, acho que é muito visível que o esforço que a turma do... que a turma do governador Tarcísio tem feito para alimentar os jornais com todos os inquéritos possíveis que envolvem todo mundo que já conhece o Marçal, e que eles estão ali, tentando criar circunstâncias para retirar a candidatura do Marçal em algum momento. A gente tem aí 40 dias ainda, é tempo, né? Então, isso realmente pode acontecer. Mas eu acho que... Mesmo que eles impeçam o Marçal de ser candidato, já o estrago está feito, entendeu? É isso, hein? Vai aparecer outro. Vai aparecer outro. Não vai ser o Marçal, vai ser um outro maluco qualquer, mas que um maluco qualquer é que vai ter 15% dos votos. É isso. Agora, ele... É interessante aí, digamos. Outro dia ele fez uma live dizendo que... Me avisaram que o Coaf está atrás de mim. Ou seja, essa história, esse imbricamento aí entre candidaturas e crime organizado, que inaugurado, obviamente, pelo Bolsonaro, lá com as milícias, né? Essa invasão do crime organizado por todos os foros da República está preocupante. Nos municípios aí, com organizações sociais, candidatos a vereadores, essas ligações nebulosas entre PCC e candidatos aqui. O próprio Pablo Marçal com cercado de amigos suspeitos por todos os lados aí. Onde vai dar isso aí se você... O centro civilizado não consegue definir um pacto? o trono. Eu moro no Rio de Janeiro, então tudo que você está me falando para mim já é tudo... Eu já estou assistindo isso há muito tempo. Assim, não tem. Não é nenhuma novidade. Quem acompanha a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro sabe o poder que as milícias têm aqui. Quem acompanha a política no Rio de Janeiro sabe que é impossível você entrar metade do Rio de Janeiro se você não tiver aí... ou uma das facções criminosas ou a milícia. Enfim, você já tem um Estado que é o Rio que é muito problemático, para dizer o mínimo. E o que você tem é uma captura mesmo. Ou seja, você tem uma captura que vai deputado, depois vai uma captura de cargo no Estado. Enfim, é uma transformação... O que a gente está vendo é uma... uma rio de generalização de São Paulo. O que vocês estão assistindo é o que o Rio de Janeiro passa há mais de 10 anos. Agora, Trav, você acompanha há muitos anos as discussões políticas, os programas que colocam os candidatos frente a frente. Mas não havia antes um conjunto de regras para impedir abuso? Como é que você está vendo essa desenvoltura do Pablo Marçal para fazer desaforos baixarias e tudo com a condescendência dos programas? O que é? Eles estão com medo que haja um cancelamento das emissoras? Para começar, eles nem são obrigados a trazer o Pablo Marçal. Vamos lembrar uma coisa básica. A regra é... A regra, ela permite... Ela obriga as emissoras somente a chamarem partidos com uma representação XY dentro do Congresso. Então, o PRTB não se inclui nisso, ponto. Então, nem teriam que chamar o Pablo Marçal. Assim como terem que nem chamar o candidato do Partido Novo. Agora, eu acho que na primeira vez da Bandeirantes, eu acho que foi uma coisa de surpresa. Eu acho que até ninguém sabia o que podia acontecer. Enfim, acho que faz parte do jogo. no segundo debate, aí eu acho que já... A coisa daí é uma coisa de você organizar. você tem uma regra. Porque... Vamos recordar aqui qual foi o momento mais esquisito que a gente já viu no debate. Foi no debate da... Estadão? Não, 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 eu estou falando antes, né? Foi quando o Lula estava... O Lula estava na frente do Padre Kelman e o Lula está falando e o Padre Kelman fala em cima. Toda vez que o Lula começa a falar, ele fala junto. Quer dizer, só para atrapalhar ali, era uma... Literalmente, só para... O Lula ficar bravo, não sei o quê, não sei o quê, mas o fato é era literalmente para jogar uma casca de balão e ver se o Lula ficava bravo ali. Enfim, tiraram o tempo dele, mas ficou por isso. O fato é, o Pablo Massal vai ter um próximo debate. O cara vai, vai fazer o quê? Qual é a próxima dele? A última foi a carteira de trabalho. Vai fazer o quê? Vai bater no bolo, vai empurrar o bolo, vai... Porque, você fica, vai levar a farinha, jogar farinha na... Sei lá, ninguém sabe. Você tem que ter o mínimo de civilidade. Tem uma regra de civilidade que você fala, não, tem um limite até onde vai a disputa política. Isso não é, não vale isso. O cara não está ali para ganhar a lição, ele está ali para causar, para fazer o corte. Não, e cá para nós, o jeito que ele está jogando, ele sabe que, em qualquer hipótese, se ele for caçado, ele ganhou uma multidão. Ele ganhou, desculpa, nós estamos aqui numa segunda-feira à noite, 23h33, discutindo o Pablo Marçal, meu senhor. É isso, é isso. Ele já ganhou. É isso. Vamos lá, aí, garoto. Vamos lá. Bom, o JKGH Sicuro falou, na psicologia, o Pablo Marçal é o equivalente da depressão. É um povo que não acredita em mais nada e que acha que precisa destruir tudo. Recuperar esse pessoal é muito difícil e o que acontece quando a desesperança toma conta. toda a razão. Perfeitamente. Toda a razão. Toda a razão. É um povo que está destruindo. É um povo